Jair, vamos falar desse confronto com a Ponto Preto, mais um jogo difícil para a sequência da competição. O que o torcedor pode esperar do ABC? Bom, boa tarde. É um jogo importante para a gente. É um adversário que também está numa situação bastante difícil na competição, vem de derrota. Então é um jogo importante, jogando dentro da nossa casa, precisamos fazer o dever de casa, precisamos voltar a vencer, isso é importante. Temos alguns problemas ainda a nível médico, temos alguns problemas a nível de suspensão, não podemos contar com o Afonso e nem com o Wallace, mas o torcedor pode esperar isso. Uma equipe organizada, uma equipe com padrão de jogo, uma equipe com estratégia de jogo, e pressionando o adversário, trabalhando, correndo atrás do começo ao fim do jogo para a gente buscar essa vitória. Bom, professor, o setor de zaga ali, acho que o mais tem preocupado o senhor hoje para armar para esse jogo da ponte, né? O Geovane, o Genilson, o Jonathan no departamento médico, o Afonso, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o Abraão machucou lá no primeiro tempo, ainda treinou ontem, mas talvez eu cheguei a 100%. Realmente é um dor de cabeça para o senhor? Olha, claro que sim. Eu acho que a partir do momento que você perde esse tanto de jogadores aí que você falou, fica difícil para qualquer treinador. E aí daqui a pouco a gente vai ter que fazer uma improvisação, se não jogar o Abraão. Daqui a pouco trazer o Nathan para jogar de zagueiro, como já jogou o Nathan de zagueiro lá no Goiás. Eu não posso jogar com dois zagueiros canhotos. Eu não posso colocar o Fabrício, que é canhoto, e botar o Jonathan, que é canhoto. E aí fica meio torta a nossa zaga. Mas eu acredito que o Abraão vai estar em condição. O Abraão treinou ontem, sentiu um pouquinho ainda, mas tem aí mais 24 horas aí para o jogo. Ele é um jogador forte, vigoroso, um jogador bom na bola aérea. Ele teve duas chances claras lá contra o Novo Horizontino para fazer gol de cabeça. Deu duas cabeçadas lá em dois escanteios. Muito boa, poderia ter feito até o gol na primeira, passou muito perto. Mas eu acredito que o Abraão vai estar disponível aí para que a gente não precisa estar improvisando nesse setor. Agel, eu acompanhei a semana inteira os treinamentos e vi que você, em cada treinamento, você tinha um módulo diferente. O torcedor quer saber, os garotos vão aparecer? Com certeza. É o que eu sempre digo. Eu também um dia fui garoto, um dia eu tive 17 anos, 18 anos e o senhor Andrade me colocou no time principal do Internacional. Agora, nós temos que ter cuidado para colocar um jogador. A gente não pode simplesmente pegar um jogador do Sub-20 e botar num jogo com esporte. Que é um jogo pesado, é um jogo grande, é um jogo contra o vice-líder. Você pegar um jogador do Sub-20, no caso, e colocar para sair jogando contra o Novo Horizontino, que era o jogo do G4. Lá em Novo Horizonte. Então, esse é um jogo importante. Eu acho que o garoto tem que ser lançado em casa, num jogo em casa. Então, nós temos agora esse jogo importante contra a Ponte Preta, que é um adversário de tradição. Nós temos um respeito muito grande, não vive um bom momento a Ponte Preta. Mas é a Ponte Preta. Tem bons jogadores. E claro que a gente vai colocar os garotos. Isso não tem dúvida nenhuma. Até porque a gente aposta nos jogadores. A gente só não quer que o garoto seja a solução de todos os problemas da BC. Que ele entra com essa carga, com esse peso. Pode até acontecer. E a gente espera que isso, e trabalha para isso. E tenha confiança e convicção para isso. Que daqui a pouco, no jogo de amanhã, o garoto faz o gol. E tomara que aconteça isso. Valoriza o clube, valoriza a base, valoriza todo mundo. Mas nós temos que ter calma, tem que ter paciência. A gente vai dar a escalação amanhã. E certamente, uma hora ou outra, o Andrei vai sair jogando. O próprio Anderson vai sair jogando, que é os garotos que estão aí. O Gustavo também que está aí. Vai ter uma oportunidade para sair jogando e para mostrar o seu trabalho. Eu, particularmente, gostei da entrada do Andrei no jogo com o esporte. Ele entrou, se sentiu à vontade, se sentiu solto. Não acusou a pressão. De um jogo grande, um clássico do futebol no destino. Então, a gente espera que a hora que ele entrar, ele esteja pronto. A nossa confiança é total nos garotos. E no momento certo, a gente vai colocar eles e vai dar essa confiança. E espera que eles possam dar o retorno que a gente espera dentro da equipe. Professor, sobre o ataque. O ataque do ABC, durante toda a Série B, foi uma grande dificuldade. Sobre o seu comando, são três jogos e um gol apenas. É o gol de pênalti. O que fazer para esse ataque funcionar amanhã? Olha, tudo que dá para fazer, a gente está fazendo. Nós treinamos a semana inteira a finalização. Treinamos cruzamento. Treinamos o fundamento do atleta. Nós temos bons jogadores aqui. Nós temos aí o Paulo Sérgio, que é um jogador que foi artilheiro, inclusive no ABC, em todos os lugares que passou. Tony Anderson, da mesma forma. É um meio atacante. O Alisson é um jogador que sabe fazer gol. O Alisson entrou muito bem na partida. O Maico Douglas entrou muito bem lá contra o Novo Horizontino. Também é um jogador que sabe fazer gol. Então, eu acho que está faltando um pouquinho de calma, um pouquinho de tranquilidade, para no momento certo a bola sair. No momento certo sair o gol. A gente precisa ser um pouco mais incisivo na frente para fazer o gol. A gente está criando as oportunidades, mas está pecando um pouquinho. Está faltando um pouquinho de calma, precisar um pouquinho mais de tranquilidade. Estamos se afobando na hora de definir a jogada, no terço final da jogada, para que a gente possa fazer o gol. Mas a confiança é total. O que dá para fazer, a gente está fazendo, está trabalhando, está mostrando, está dando confiança para os jogadores, para que eles possam entrar dentro do campo e ter a tranquilidade para fazer o gol. Porque, às vezes, a partida se torna um pouco truncada, não tem muitas chances de gol. E quando tem uma ou duas, de duas você tem que fazer uma. E aí que está pendendo a balança contra a gente, porque, às vezes, a gente tem duas chances, três chances, e acaba não fazendo nenhuma, ou acaba apenas fazendo uma. Então, a gente precisa melhorar esse handicap nosso aí. Só para concluir, professor, nessa ideia ainda de melhora de handicap ofensivo, o Alisson entrou bem lá no segundo tempo contra o Novo Horizontino, sofreu o pênalti e conseguiu fazer o gol. O Paulo Sérgio também já não vem de umas atuações tão boas nesses últimos jogos. É possível que o Alisson ganhe a vaga lá para esse jogo de amanhã? Veja bem, a gente trabalha de uma forma que todo mundo aqui, ninguém tem cadeira cativa. É a performance do jogador que vai manter ele no time ou não. A gente dá oportunidade a todos. Eu dei oportunidade ao Anderson, dei oportunidade ao Elito, dei oportunidade ao Fábio Lima, acabou machucando o Fábio. Dei oportunidade agora ao Michael Douglas, que entrou muito bem, fez 45 minutos muito bons lá. O Alisson entrou muito bem no jogo. O Danielzinho entrou muito bem no jogo. O Danielzinho fazia cinco meses que não jogava uma partida. Entrou, organizou o nosso meio campo. Então, claro que pode. A partir do momento que o jogador entra, vai bem. No caso do Alisson, o Alisson entrou, fez a jogada. Ele que cria a jogada. Ele faz a jogada, rouba a bola, dá uma meia lua no adversário, faz uma tabela com o Michael, recebe na frente, faz o pênalti, acaba sofrendo o pênalti. E nem era ele para bater o pênalti. Ele nem estava, porque o primeiro era o Paulo Sérgio, o segundo era o Anderson, e o terceiro era, até o Dr. Roberto estava na preeleição, lembra bem. E o terceiro era o Matheus Anjos. Mas pela jogada que o Alisson tem, pelo que ele representa para o time, ele é um jogador que sabe fazer gol. Aí eu passei uma informação, uma ordem para dentro do campo para deixar o Alisson bater, e o Alisson bateu lá na forquilha. Então, sem dúvida nenhuma, daqui a pouco o Alisson vai começar jogando. Daqui a pouco o Andrei vai começar jogando, porque entrou bem aqui contra o Sport. Daqui a pouco o Michael Douglas vai começar jogando. Então, quem se escala é os próprios jogadores. A gente vai dar oportunidade a esses jogadores, é a performance deles que mantém eles no time ou não. E a partir do momento que a gente está aqui e ainda não conseguiu ganhar, você tem que dar oportunidade aos outros jogadores. E a gente trabalha com um grupo, com um coletivo, e ninguém tem cadeira cativa aqui. Ninguém é, não, nós precisamos é dar confiança aos jogadores, e é isso que a gente está fazendo. É dar trabalho na parte ofensiva, principalmente. Na parte defensiva, a gente já melhorou muitas coisas. Estamos muito fortes na bola parada defensiva, a gente consegue neutralizar o adversário. Por exemplo, o Novo Horizontino é um adversário que joga muito na bola aérea, nas faltas, nos escanteios, e não conseguiu ganhar nenhuma bola nossa. Até nós conseguimos ser mais efetivos na área deles do que eles na nossa área. Então, isso é trabalho do dia a dia. Um dia antes do jogo, por exemplo, hoje a gente vai trabalhar novamente a bola parada ofensiva, as faltas, os escanteios a favor e contra, para que a gente possa melhorar isso. Hoje o futebol se define numa bola parada. Se você vê o jogo do Internacional com o Fluminense, o jogo estava tranquilo para o Internacional, com um jogador a mais, um escanteio. O Fluminense ganhou vida, empatou o jogo, já é outro jogo. Então, a bola parada tem definido no futebol hoje. O Brasil foi lá e ganhou do Equador com um gol de escanteio aos 46, 47. Então, eu trabalho muito a bola parada, tanto ofensiva como defensiva. Por quê? Porque a repetição vai te levar ao acerto. E é isso que a gente vai fazer. Agil, para terminar, qual será a tônica da pré-eleição de amanhã? A tônica da pré-eleição é sempre motivar os jogadores, dar confiança aos jogadores, fazer com que eles tenham tranquilidade, que eu tenham calma nesse momento. Mas tem que ser um time competitivo. Tem que ser um time competidor. Eu acho que isso é o DNA do ABC, com jogadores rápidos na frente. É dessa forma que a gente jogou aqui com o Sport. É dessa forma que a gente jogou lá com o Novo Horizontino. Já tem um padrão. É totalmente diferente do que nós fomos lá com o Tom Benz. Lá, praticamente, a gente não conseguiu. Nós tínhamos inúmeros desfalques. Nós tínhamos sete jogadores naquela partida que não puderam jogar. Ainda temos jogadores importantes fora, que é o caso do Romário, que está fora. Fábio Lima faz falta, está fora. O Elton Reis está fora, faz falta. São jogadores importantes no nosso processo. O Afonso, o próprio Alas. Mas, em cima disso, fazer com que o adversário venha aqui e sofra. Que a gente possa usar o fator casa, usar o nosso campo. Nosso campo tem que ser uma arma para nós. O nosso campo é um gramado mais pesado. No final do jogo, sofre o adversário muito. Uma coisa que me chamou a atenção, que me deixou bastante satisfeito nesse jogo no Novo Horizontino, a gente acabou o jogo melhor que o adversário fisicamente. Estava um calor muito grande lá. Estava um cheiro de queimada. Estava um calor muito forte. E a nossa equipe acabou inteira. Acabou muito melhor do que acabou aqui o jogo contra o Sport. Então, isso nos deixa mais confiante, com mais força, porque o time está conseguindo jogar numa intensidade maior. E hoje o futebol é assim. Se você não tiver intensidade, se você não competir com o adversário, com qualquer adversário, é difícil. E a gente sabe que é um adversário forte, um adversário que também precisa. O adversário também vai ter que vir para o jogo, porque ele também precisa, como nós precisamos. E nós temos que fazer prevalecer o fator casa. E aí